Esse olhar de sangue... Ele já não é um garoto. Vaco, agora! Será possível? Será que o selo foi rompido? Eu falhei. Então, aquele cara no bosque era você? Haku teve uma infância bem complicada, seu pai tirou a vida da sua mãe e tentou tirar a dele também, mas Haku era mais forte, e após perder seus pais, Zabuza o encontrou e o salvou. Naruto... Mate-me. Caiu cegamente na minha armadilha. Você me decepciona, Kakashi. Esse foi o jutsu invocado. Chamei meus cães de caça ninja, que podem farejar o cheiro seja onde for. Caiu na minha armadilha. Você me decepciona, Zabuza. É hora de apresentá-lo ao meu próprio jutsu. Seu futuro acabou, Zabuza. Não é bem por aí, Haku. O que você tá pensando? Você acha mesmo que esse é o único caminho? É. Corra para os seus sonhos. Isso é pelo Sasuke! Porque ele também tinha um sonho! Após ver que não ia conseguir ganhar de Naruto, Haku não se sente mais útil para Zabuza e se entrega. Mas logo isso muda. Desculpe Naruto, mudança de planos. Isso é o fim! de novo, Kakashi. Eu sabia que tinha encontrado tesouro quando o encontrei, garoto Você não só me deu minha vida, como a do Kakashi também Essa batalha é minha O Zabuza é meu O Zabuza é meu